Olá, eu sou Virginia Leal, professora do Programa de Pós-Gradulação em Direitos Humanos do Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal do Pernambuco. Estou aqui para convidá-los a participar do 10º Congresso Internacional da Abrajo, a ser realizado no próximo mês de outubro e sediado na Universidade Federal do Pernambuco e Universidade Católica de Pernambuco. Este congresso está com 40 grupos de pesquisa, com chamadas abertas até o próximo dia 16 e eu espero contar com a participação de todos e de todas para esse importante encontro acadêmico, especialmente no contexto em que estamos vivendo no Brasil. No caso, gostaria de chamar mais especificamente para o GT nº 27, chamado Linguagem e Direito, que está coordenado pela professora Rosalice Pinto, da IFIL Nova Universidade Nova de Lisboa, professor José Antônio Calegari, da Universidade Federal Fluminense e eu também na coordenação. Então, esperamos no próximo dia 16 encontrar as propostas de vocês, porque não tenho dúvida de que este será um grande encontro acadêmico em torno da sociologia jurídica e de suas interfaces com as diversas áreas das ciências humanas e sociais. Obrigada!